Salve, salve rapaziada, a boa do dia é acredite nos seus sonhos porque eles podem se tornar reais rapaziada Foi bem né, monstrão? Prazos motivacionais, TDS galera Do vídeo anterior até agora, o Muriel não saiu daí e ficou segurando esse motor Faz três dias que eu tô aqui agarrado nela A dúvida é o seguinte cara, fizemos assim diretão do eixo ali do pinhão pra entrar aqui pro eixo da turbina Igual era com o motor da 150, que é tipo assim ó, muito mais simples Prático, fácil Ou tem uma outra forma né cara, que é como tirar o motor daí, posicionar ele onde nós quiser praticamente aqui E sei lá, chamar num sistema pra chegar lá no eixo Mancar o corrente, o pinhão É, o complicado disso dali é realmente a parte de corrente Precisaria ter aí talvez umas duas corrente Pra ir, esticador de corrente, mancal, rolamentos Cara eu acho que a primeira pegada dessa modificação, pra não sair assim ó, fazendo cagada Merda É o seguinte, vamos olhar todos os aspectos agora e vamos transferir ele pra um outro posicionamento Seria a nossa segunda opção, pra decidir já entre as duas cara Porque o que nós já começar a botar a mão pra fazer ou pra comprar coisa Já pode ser um prejuízo né cara, vai ter que ficar né Tem que ficar, é isso aí É fazer pra não se arrepender né Pra nunca mais, pra nunca mais Então ó, vocês estão vendo, dessa forma o motor fica praticamente escondido Ó, dentro da lancha vai parecer que era o outro O outro, na real, só que vai vir com um upgrade, né, monstro O peso dele fica bem baixo rapaziada, isso é bom, tá, isso é bom, é um peso de lastro que a gente chama Vai evitar da nossa mini embarcação virar, né, ela sempre quer, por mais que ela balança Mas ela sempre quer ficar assim, porque ela tem bastante peso embaixo do casco Quanto mais o peso fica alto, mais nós temos chance de, ó, fazer o capote né cara Então, isso é uma das preocupações também, tá ligado Vamos então levantar um pouco esse motor cara E botar ele aí, realmente botar mais alto aí pra nós ver cara, né Uma possível transmissão pra ele Que nem a na moto Ó, desse jeitinho aí O lado bom de fazê-lo assim É que nós íamos conseguir deixar o ângulo exato De como o motor fica na moto, né cara Ângulo do óleo dentro Pro pescador ali puxar o óleo, tá Se bem que não tava sendo muito problema pra nós Porque esse motor aqui, ó Ele pesca o óleo da parte mais baixa ali, ó Do canto, que mesmo com ele inclinado Era a parte mais funda ali do óleo mesmo, né cara Então, isso aí eu acho que ia dar boa Ó, ele fica então no ângulo bom Ele fica bem mais pra fora da lancha, cara Estaria, sei lá É, mais aparente, né Bem mais aparente E apareceu o motor de polpa daqueles O lance do peso de lastro, né Fica bem mais elevado Entre assim e o outro jeito Assim, ela Assim ela viraria mais fácil, digamos Como agora fácil aconteceu Ó, só que a gente teria todo um espaço, rapaziada Pra de repente fazer o seguinte, ó Puxar Colocar um pinhão aqui Original Né, puxar Sei lá, pra um outro pinhão aqui assim Fazer com uma corrente E daí nós conseguiria jogar um eixo pra cá E botar outro pinhão e corrente lá, ó Ia ter que fazer uma Sei lá, uma transmissão, né cara Uma transmissão, ó Como se fosse alguma coisa assim, ó Ideias, ideias surgindo, rapazes Isto chama-se mancal caseiro Velho que o Muriel achou na sucata, ó Bem bonitinho, mas sempre pode ser útil, né É, já tem um rolamento no lugarzinho ali, ó Ia funcionar basicamente assim Pinhão da ninja Um outro pinhão Esse eixo ia sair aqui Uma outra ponta do lado de cá Dá aqui um pinhão Pra um outro mancal aqui embaixo Que daí seria a conexão da turbina Porém, se nós fizer isso, né Conectar em várias Tipo assim, ó Pinhão, corrente, pinhão Passa por rolamentos, né cara Eixo, pinhão, corrente Pinhão de novo Mais um mancal lá embaixo pra aguentar Nós vamos ter um pouco mais de Eu diria assim, ó Um arrasto de peças mecânicas Peças que precisam ser movimentadas Precisam girar Né cara, tipo Perda de potência na verdade É, talvez a gente Talvez vá pro espaço aí, ó Um, um ou dois cavalos Dependendo Tô chutando assim, né Mas eu acho que não também, né Mas, cara Um cavalinho aí eu acho que se perde sim, tá Só nessa Dependeria realmente do peso De cada rolamento desse, né Tem rolamentos aí que são bem pesados Pra realmente resistir a pressão ali, né Então Ainda mais que teria que ser um rolamento aqui, ó Se for colocar tem que botar um rolamento com blindagem Pra não ficar areia, água do mar entrando ali pra dentro Então ele é uma peça que ele não é Não é aquele mancal que tu chega e gira Ele fica girando um tempão, livra Ele é pesadinho, entendeu? Girou, tirou o dedo e parou Ele tem um freio em si, né Devido ao peso A minha conclusão É nós tentar realmente jogar ele lá embaixo Nós vamos ter o ganho Em relação do peso, né, cara Vai ser uma embarcação Que vai navegar melhor Se ela balançar Ela vai querer sempre ficar estável, né Não vamos gastar com mancal Com corrente e pinhão É porque são duas correntes Quatro pinhão Nossa senhora Dois mancal Dois mancal com quatro rolamentos Dois eixos Serviço de torno Cara, capaz de morrer uns 400 pila Ah, vai até mais talvez Com ele lá embaixo O único serviço de torno Que nós vamos precisar fazer É mudar o adaptador Que era do motor da Titan 150 Pro da Ninja 300 Só E vai sair daqui do motor E vai entrar força direto pra turbina Não tem barulho de corrente girando Nada Não tem perigo de rebentar uma corrente, né, cara Tem que fazer um esticador pra essa corrente Depois que trabalhar dela Ela vai cedendo Tá bom, tá bom Assim, ó Eu me convenci já do jeito que vai ser Tu e tu Ah, eu também já, cara Vamos pelo mais barato Jogamos ele pra lá Agora estamos com, assim, ó Sangue nos olhos Agora nós sabemos o que nós queremos Ô, cuidado Mais pra lá, mais pra lá Mais pra lá Mais pra lá, poxa Tá, eu esqueci que o motor Ó, cuida, pô Tá forçando aqui no eixo Cara, eu já tô vendo uma coisa aqui Que vai ter que ser alterada Seguinte, ó O motor tá muito inclinado Tá assim Em relação ao eixo Então, nós temos que fazer isso aqui com o motor Sim Pra nós fazer isso aqui Tem aquela parte ali, ó Com rosca ali, ó Nós não vamos usar ela Nós vamos usar só entalhado É, o original é a trava do pinhão ali, né? É Como nós não vamos mais usar pinhão A gente vai ter que deletar aquela ponta ali do eixo, cara Ô, vamos fazer o seguinte Vamos trocar, segura a câmera agora E tu fica tirando e colocando o motor aqui Sério? É, rapaziada Milagres acontecem O menino se sensibilizou Não, não, é porque tava doendo a mão de segurar a câmera mesmo Ô, ô, ô O ferro chamou de doido na orelha O que? Olha, ele tava pegando o corpo de injeção, cara Eu não acredito que tu ia fazer isso aí, cara Não brigue, meninas Bota na mesa, ó Primeiro passo para o sucesso, rapaziada Ó, me vê o litrinho d'água ali Que se pegar fogo na fibra aqui eu já apago Sério, cara Onde dá aquele faizqueiro todo ali Ó Dá umas batidas Vai, vai, corta Se pegar fogo eu não vou construir outra É Problema resolvido Vai Só para não dar o braço até o cheiro, né, irmão disso? Sempre Uhul Suporte número um, delete Quer dizer, número dois O outro lá já foi cortado Cuida do eixo É, ele já não cuidou a borda da lancha lá, ô, viajão Aí fala dos outros ainda, cara Cuida do eixo ali, ó Cuida do eixo Mais para frente, mais para frente Aí, agora vai inclinando É, por aí tá valendo Que tem um espacinho pra chegar no eixo do eixo no adaptador ali Ele vai ter que ficar 3,5 cm, pra fora do cubo de vedação Aqui, ó, do cubo de enrolamento e vedação 3,5 cm, que é isso aqui, ó O adaptador tem que sair fora Ele vai estar limitando, vai estar encaixado em cima do motor Vai ser só a continha do espaço Quando a gente tira a turbina De recuar o eixo Pra poder tirar o motor Com o outro motor antes A gente já tirou a medida Pra poder fazer agora um comparativo Com o outro motor Ficava 4.2 Pra fora Nesse é necessário ficar 13.5 Tá dando uma diferença de 7mm Que a gente vai ter que pedir pro torneiro Encurtar ele No fim do adaptador tem que ser um caquinho mais curto Nós vamos trocar Esse adaptador Que é do pinhão da 150 Pro pinhão da Ninja E nessa adaptação pedir pra ele deixar o eixo 7mm mais curto E nós vamos ter A mesma situação de antes Isso, e quando a gente quiser remover ali Tira a turbina pra fora O eixo deixa espaço Pro eixo vir pra trás e a gente consegue remover o motor Não sai cara Sem tirar mesmo o negócio aqui Eu nem queria mexer porque Não vaza né É, tá muito bem vedado né Não vai ter jeito não E o eixo não sai pra dentro né Porque tem essa cabeça aqui de adaptação né Olha aí galera Pra quem quer ver como é que é o eixo né Aqui ele é original O eixo que entra dentro da turbina Pra tocar ali a hélice da turbina Aqui ele tem rolamento cara E tem vedação ali dentro Olha ele tem um tipo de rolamento de agulha Que eu não sei se vocês conseguem ver Retentor, rolamento E ali tem outro retentor Isso aí é massa Que é original do mesmo jet ski Que veio o eixo E que veio a turba Ali ó Veio lá da importadora Aquele agradecimento sempre né Pra poder fazer nós navegar né Então É uma pecinha massa né cara É boa, é top Único lance agora Mudar este entalhado aqui ó Dava certo no eixo do pinhão da 150 Agora temos que fazer dar certo naquele eixo né cara E encurtar um pouquinho E como todo o universo conspira a favor da TDS Garage Só se liga nisso cara Tem uma engrenagem que dá certo nesse eixo aqui ó Da 150 Que é desse eixo É desse eixo Bem desse local né Aqui ó Ela dá certinho Mas exatamente O pinhão da ninjinha cara Mesma coisa Nossa senhora Então nós vamos usar ela Pra fazer o novo adaptador Pra não precisar sair por aí Comprar um pinhão da ninja E moer ele Nós vamos usar essa engrenagem Porque nós temos mais ali e tal E é de aço bom pra caramba Então o que nós temos que se ligar Eu vou levar agora no torno cara Isso aqui pra fazer Nós temos que criar o novo adaptador Ao invés desses dentinhos ali Agora ele vai ter estes outros dentes ali né Eu tenho que pedir pro torneiro Trocar um pelo outro Alinhar bem Muito bem Pra não ficar fazendo assim E tremendo a lancha toda E quebrando tudo E entrando água E deixar sete milímetros a menos Esse foi o comparativo Que a gente fez ali Comparativo não O cálculo exato Exato E pronto Trazendo essa peça Montadinha de novo O que nós fizemos Montamos ali na lancha Nós vamos conseguir Botar o motor ali dentro E já acoplar o motor no eixo Turbina tá parada aqui O eixo tem que estar perfeito no local Essa ponta aqui Nós temos que deixar bem ajustada Dentro do cubo Não pode ficar forçando Pra nenhum lado ali Tem que criar um completo alinhamento Botar o eixo do motor aqui dentro Exato Uma linha reta Tudo Tudo exato Aí sim Aí sim meu amigo Nós já vamos fazer Todo o suporte pro motor Porque ele vai estar parado No local exato Posicionando tudo ali Deixando tudo travadinho Aí nós já podemos começar a comemorar É só dar partida nele Claro Vai ter que instalar tudo Cabo de acelerador Injeção Achar um lugar Para o tanque de combustível Mas é Essa é A pior parte é essa Pode acreditar Então ó Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Esse vídeo Foi mais um vídeo assim Para nós decidir o que fazer Mas foi muito necessário E agora nós estamos Obrigado a esperar A boa vontade do torneiro Para resolver isso aqui Então eu vou finalizar Falou, valeu Tamo junto